Grande e bom Deus Fonte de todo o amor e riqueza dos corações Em tuas mãos entregámos nossa vida E nossos sonhos de felicidade Foste tu que criaste o coração humano E nele colocaste a chama da paixão Abençoa nossos desejos Aceita nossos limites E dá força aos nossos projetos Reconheçamos que ainda estamos verdes Para amar de verdade Mas já nos sentimos maduros para viver O milagre do amor Que o joio do ciúme não sufoca a beleza do amor E que pequenos desentendimentos não impensam O florescimento dos sonhos Que sejamos fiéis um ao outro E nos respeitamos mutuamente Ensina-nos a dizer sim e não Em vista do bem comum Sem magoar a pessoa amada Dissipa as dúvidas dos corações dos casados Que se amem de verdade diante de teu rosto de pai E sejam por ti Abençoados Muito obrigado Senhor Fique conosco E cuida de nós Alegremente Somos teus Hoje e sempre Em louvor de Cristo Obrigado Senhor Por todos os milagres Surpresas maravilhosas Soluções divinas E inúmeros feitos Que serão derramados Pelo Senhor Na minha vida E da minha família Durante este novo mês Está feito Está selado Está determinado E está ligado no céu e na terra Muito obrigado Senhor Que assim seja Que venham muitas bênçãos Glória ao Pai O Mestre O Filho Santo Jesus Cristo E é o Todo-Poderoso Espírito Santo Amém 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 Don't be ashamed To call his name Amém 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 Amém